Ai, coração, que não me deixas em paz Me dá sossego, não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Que não se desfaz e nem assim tu tens dó Sinto-me, tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As sensações subiram quase para mim Estou louca, completamente cedida O paipo a arder, a boca sei que eu sei lá Que te fazer amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração, ai, coração Diz-me lá se és eu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso perdido, viu, eu acho que nem Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O paipo a arder, vou pensar que eu sei lá Que te fazer amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração, ai, coração Ai, coração Mesmo lá se és meu Vai tua arder a boca e sei que eu sei lá Que te fazer amor pra mim assim Não dá porque parece que nem sou mais eu Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Mesmo lá se és meu